Meu amor, prometo que serão apenas cinco linhas. Agradeço a Deus por ter encontrado a felicidade, por ter me dado você tão especial, tão carinhosa, tão linda. Quero te dizer que hoje, há cinco anos atrás, e amanhã, serei eternamente apaixonado. Louco de amor por você, minha menina linda. E obrigado por sempre estar a meu lado, pois, independente de ser noivo ou marido, quero ser seu eterno namorado. Te amo, minha vida. This is beautiful, this is beautiful, unmistakable, this is beautiful. We spent the day in Central Park I wrote my name down on your arm You set off avalanches in my heart This is beautiful, this is beautiful, unmistakable, this is beautiful. I never could have seen, never could have seen this girl And the most amazing things, they arrive within a moment I never could have seen, I never could have seen this girl I never could have seen, never could have seen this girl And you are here with me, I'm alive all of a sudden And everyone can see, everyone can see, it's beautiful Meu amor, eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu. Você é tudo aquilo que eu sonhei. Mais ainda, queria te dizer que eu vou fazer o que eu puder e o que eu não puder Para te fazer feliz Porque eu estou casando, não para ser feliz E sim para te fazer feliz Porque a minha felicidade vai ser a consequência da sua E peço a Deus sabedoria, prudência para Ele ficar ao meu lar E a nossa família Eu te amo muito, muito, minha vida Eu te amo muito, minha vida Eu te amo muito, minha vida Eu te amo muito, minha vida Legenda Adriana Zanotto